Pai Pai Vou revelar qual é o nome do papai Papai é conhecido como Jeovagire Pode chamá-lo de Jeová rapaz Chama em dia, Manuel, se fica fácil pra você Ele é meu pai, mas pode se tornar o seu Basta receber seu filho como um salvador Papai te aceita, papai é maravilhoso Quem recebe Jesus Cristo, desfruta do seu amor Eu sou pequeno, mas meu pai é muito grande Eu sou fraco, mas meu pai é campeão O meu pai nunca perdeu uma batalha Morrendo a coisa é cair em suas mãos Quem se levanta contra a paz está perdido Por isso eu ando na sombra do pai Cabeça erguida vou enfrentar desafios pra bater em mim Tem que bater em mim Tem que bater em paz Tem que bater em paz